Olá pessoal, aqui é o Márcio Acabe e eu estou aqui na Unibis Cultural. Hoje é o último dia do Happiness Forum Internacional. É um evento sobre felicidade. A Unibis Cultural fica aqui ao lado do Metrô Sumaré. Bora lá dar uma olhada como que está a área de expositores. Eu estou com a mesa de origami. Olha que bacana aqui a área interna. A gente tem um pessoal aqui muito bacana, que é o Amor em Mechas. Elas, você pode doar uma mecha e elas fazem perucas para doar para mulheres que estão com câncer. Agora vamos conhecer aqui outro espaço legal, que é o Calçados Ecológicos. Eles fazem mochilas, calçados totalmente ecológicos com tecido reciclado de garrafa pet. Vamos lá dar uma olhada nos outros. Olha só, aqui está a nossa mesa aqui de origami. Olha que bacana, o banner. Visitem o site origami.club. Então vamos ver aqui, venham visitar aqui o espaço de origami. Vamos conhecer lá dentro agora. Olha que espaço bacana. Deixa eu entrar aqui para vocês verem. Olha que bacana, super bacana. Essa área de exposição é gratuita e vocês podem vir aqui. Aqui, olha que bacana. Aqui tem a parte de cosméticos naturais. Vamos dar uma olhadinha aqui. Olha só que bacana. Então bora lá conhecer os outros aqui, olha. Aqui tem o pessoal de escoteiros. Bandeirantes. Ó, bandeirantes. Ai gente, sempre confunde. Só eu que confundo não, né? Todo mundo, então. São os bandeirantes, tá? E estão vendendo aqui, ó. Bolo, brigadeiro e cookies. Aqui é o pessoal do Emílio Ribas. É o pessoal do voluntariado do Emílio Ribas aqui. Olha só. E aqui, deixa eu ver agora. Vem cá, Emílio Ribas. Não, aí já passou, já passou. Agora aqui, ó, o pessoal tem joias artesanais. Incensos naturais e aromatizantes. E sabonetes místicos, né? Deixa eu dar um zoom aqui, ó. Aqui passando. Opa. Ai, caramba. Agora pegou o banho? Aí. Então, bora lá ver os outros expositores. Olha só aqui agora. Agora tem aqui as mandalas, super bacanas aqui. E tem a Adote um Cão. Tá fácil, né? É uma ONG, não. Não, é um projeto de Adote um Cão. Vem dar uma olhada aqui. Aqui o projeto Velho Amigo, super legal. E por último, aqui, o Espaço do Estou Refugiado, que é um projeto super legal. É uma ONG, certo? É uma ONG que, pelo próprio nome, eles apoiam refugiados aqui no Brasil. E por último, a Instituto Acordes, que trabalha com música para as crianças. Muito legal, pessoal. Então, venham aqui para a Unibis Cultural. Até mais.